Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com um resumo do que aconteceu ao longo desta semana no Parlamento Catarinense. Foram vários projetos aprovados e assuntos debatidos. Confira alguns dos destaques. Aprovado o programa SC Mais Renda, voltado a famílias atingidas pela pandemia. Saúde discute o uso de equipamentos adaptados para obesos em hospitais. Bancada do Oeste articula parcerias para melhorar rodovias da região. Educação domiciliar divide opiniões em audiência pública. Tudo isso e mais você acompanha agora no Redação Final. A Assembleia Legislativa aprovou o SC Mais Renda, um auxílio emergencial do Estado para famílias catarinenses em situação de vulnerabilidade social. Serão aplicados 60 milhões de reais para beneficiar em torno de 65 mil pessoas. O objetivo é enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia de covid-19. Acompanhe na reportagem de Maria Helena Sárez. Dois grupos vão receber o auxílio financeiro. Famílias incluídas na base estadual do Cadastro Único para programas sociais do governo federal e trabalhadores que tenham perdido emprego entre 19 de março do ano passado e 1º de maio deste ano, que atuam nos setores de alimentação, alojamento, promoções, eventos e turismo. O projeto prevê a distribuição de 60 milhões de reais para aproximadamente 65 mil pessoas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância da união do governo do Estado e do parlamento catarinense para a aprovação do projeto. Essas pessoas que serão alcançadas com este benefício de três parcelas de 300 reais são pessoas que realmente estão precisando. São pessoas que foram castigadas ao longo deste período da pandemia por não poderem exercer as suas atividades, por não poderem trabalhar durante todo este período. E todas, todas têm família, todas precisam alimentar os seus filhos. Então é importante nesse momento esse gesto tão coerente e tão sensível do governo do Estado que teve a compreensão também aqui da casa nessa votação célere desta matéria. As famílias beneficiadas vão receber um cartão a ser usado para a compra de alimentos e outras despesas essenciais em estabelecimentos credenciados. Cada beneficiado terá direito a três parcelas mensais de 300 reais. O auxílio vai funcionar como complemento ao já fornecido pelo governo federal, sem previsão de pagamento em duplicidade. O Sema Renda é um auxílio que vai chegar nas pessoas mais carentes do Estado, aquelas que estão passando por um momento de vulnerabilidade dentro dessa crise que estamos vivendo. E o governo do Estado, com sensibilidade, cria um projeto moderno através de um cartão em que envolverá também os municípios para atingirmos aquele catarinense que às vezes não tem nem voz para reivindicar. O secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, acompanhou a votação. No mês de julho, esse pagamento possa começar a chegar às famílias. Então, está de parabéns a Alesc, está de parabéns cada parlamentar dessa casa e está de parabéns o governo do Estado de Santa Catarina por esse olhar tão atencioso aos que mais precisam. Os deputados que fazem parte da bancada do Oeste e o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade estiveram reunidos no parlamento. O objetivo do encontro foi o de buscar melhorias para as rodovias da região. A possibilidade de consórcios entre os municípios também foi discutida. Eu acho que a bancada do Oeste tem um papel importante agora para sensibilizar o consórcio, a MEOSC, para entender que isso não é uma obra de um município, que isso é uma obra da região, que mais que ser uma obra de desenvolvimento, é uma obra que gera segurança viária e que é uma grande preocupação, que é a preservação das vidas. Os deputados também destacaram a importância do Estado nessas rodovias, já que alguns trechos ainda minguam processos de federalização. Por isso, a importância do parlamento catarinense estar atento às demandas. Socializar com o secretário estas situações dos trechos das rodovias para ver onde a gente consegue, em conjunto, agilizar todas essas obras que são extremamente necessárias para a nossa região. O presidente da Assembleia Legislativa reforçou a necessidade de ações em todas as regiões de Santa Catarina, mas destacou a atuação da bancada do Oeste na defesa de obras de infraestrutura no Oeste e Extremo-Oeste do Estado. A bancada luta pelas melhorias das rodovias da região Oeste e Extremo-Oeste catarinense. As condições de alguns trechos exigem ações mais rápidas, como destacou o deputado Maurício Scudlark ao mencionar a rodovia 163. Infelizmente, isso não ocorreu. Nesse meio tempo, o Estado, como ia entregar, também não fez a manutenção e é um problema que nós temos que resolver. Acredito que o Estado vai ter que fazer essa manutenção e dar as condições que a rodovia precisa. Está tramitando no parlamento um projeto de lei que cria o programa para refinanciamento de dívidas com impostos estaduais. A proposta prevê a possibilidade de redução de até 90% do valor das multas e juros e pode receber emendas ao longo da tramitação. A proposta de autoria do Poder Executivo institui o PREFIS, Programa Catarinense de Recuperação Fiscal. Conforme a proposta, serão beneficiados os contribuintes em atraso com ICMS, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 1º de março de 2020 e 30 de setembro também de 2020. Nos pagamentos parcelados, os descontos nas multas e juros vão variar entre 25%, 50% e 75% para pagamento da primeira prestação até 31 de agosto deste ano. Já quem optar por pagar os atrasados em parcela única terá 90% de desconto nos juros e nas multas. Durante a sessão, o deputado Március Machado reforçou a importância de programas de refinanciamento para ajudar na recuperação econômica, principalmente das pequenas e médias empresas catarinenses, mas afirmou que a proposta pode ser melhorada. Eu apresentei uma emenda, está com o deputado Marcos Vieira para análise, conversei com muitos empresários aqui da região serrana, o pessoal realmente precisa que essa casa seja de fato a caixa de ressonância da sociedade. Ela precisa que seja a caixa de ressonância. Porque quando o empresário precisa parcelar não só de março a dezembro, mas todos os débitos, porque o imposto, ele vai pagar. O que nós estamos reduzindo apenas é o que? É o juro e a multa, que é uma fortuna. O deputado Gessé Lopes também afirmou que o projeto de lei deveria sofrer alterações. O governador do estado manda para nós um refis que é pior do que de 2017, que não tinha pandemia, agora nós em pandemia, ele manda para cá um perfis numa situação pior do que naquela época. Neste ano onde as pessoas mais precisam de oportunidades e de meios para se restabelecer. E acompanhe no próximo bloco. Incentivar a permanência dos jovens no campo é o objetivo de um projeto aprovado na Assembleia Legislativa. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei que institui o programa Jovem Agricultor. O objetivo é incentivar a permanência dos jovens no campo, reduzindo o êxodo rural. De acordo com o projeto, são considerados jovens agricultores todos os filhos de produtores rurais a partir dos 16 anos de idade que exerçam atividade agrícola na mesma propriedade dos pais ou na propriedade deles, se forem emancipados. O incentivo proposto pelo projeto é a concessão de financiamento para a compra de maquinários, insumos e implementos agrícolas com taxa e prazos de liquidação diferenciados. A deputada Luciane Carminati é a autora do projeto proposto por estudantes que participaram do Parlamento Jovem. Esse projeto de lei é de uma proposição dos próprios estudantes de canoinhas da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas. Então é uma iniciativa do Parlamento Jovem que nos foi trazida e agora se torna um projeto de lei aprovado no Parlamento. Reduzir a burocracia que existe quando é preciso transferir recursos do Estado para os municípios. Esse é o propósito de uma emenda à Constituição que está tramitando no Parlamento. A Comissão de Constituição e Justiça analisou a PEC que reduz a burocracia de transferências de recursos do Estado para os municípios dispensando a necessidade de convênios. A proposta foi relatada pelo deputado José Milton Schaeffer e aprovada pelo colegiado. A emenda não fere o Pacto Federativo nem atenta contra a separação dos poderes. E atende a uma reivindicação de prefeitos, presidentes de instituições do Estado de Santa Catarina que veem nesta emenda constitucional um instrumento de agilidade na resolução dos problemas do Estado de Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Saúde do Parlamento discutiram e aprovaram alguns projetos de lei. Um deles obriga os hospitais públicos a ter equipamentos adaptados para o atendimento de obesos. O projeto é de autoria do deputado Jair Mioto. Uma situação recorrente e que atinge grande parte da nossa população. Um problema não só do nosso país, mas de muitas nações. E eu creio que esse projeto vem como um alerta. Estamos nos precavendo de uma situação que tem realmente trazido muita dificuldade para, eu diria, boa parte da população. A Comissão de Saúde também aprovou o projeto que institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia para que todos tenham acesso às informações do tratamento adequado e tenham mais qualidade de vida. Da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Saúde, com enfoque nas disposições do artigo 79 e artigo 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que visa garantir assistência à saúde de pessoas com obesidade mórbida de maneira digna. E daqui a pouco tem mais informações no Redação Final. A gente traz os detalhes sobre a audiência pública que discutiu a educação domiciliar em Santa Catarina. E a Assembleia Legislativa deve intermediar uma conversa entre o setor de postos de combustíveis e o governo do Estado. A ideia é definir o regime optativo de tributação como alternativa para que a categoria evite os prejuízos gerados pela carga tributária. O encaminhamento foi tomado durante a audiência pública no Parlamento. Empresários de Santa Catarina, no ramo de postos de combustíveis, reclamam do novo modelo de aplicação da alíquota de ICMS sobre o combustível no Estado. De acordo com a categoria, o governo adotou uma nova metodologia em que a base de cálculo não tem mais referência fixa. Com esse problema, os postos de combustíveis acabam pagando ICMS e, num curto espaço de tempo, pode haver uma oscilação da alíquota. O governo automaticamente repassa as empresas e elas remetem as bombas. E quem tem que arcar com esse prejuízo, muitas vezes, é o consumidor. A discussão se deu em tese na implantação do ROT ou não. O ROT é um regime optativo de tributação da substituição tributária para varejistas. E nessa discussão promovida pela Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Finanças, em audiência pública, foi perceptível que alguns representantes do setor apoiam a adoção do ROT. Já outros ainda têm dúvidas. O revendedor empresário tem duas opções. Ou ele vai optar pelo regime optativo, que seria o ROT, ou não. Vou te dar um exemplo. No caso, se ele vender o produto dele abaixo da pauta, ele vai buscar o ICMS devido junto ao governo do Estado. Se ele vender o preço dele acima da pauta, ele vai ter que pagar esse ICMS, essa diferença do ICMS, para o governo do Estado. Após uma ampla discussão, ficou definido que o Parlamento catarinense vai se inteirar de um projeto de lei que tramita na Casa. E uma comissão vai avaliar a implantação de uma alternativa, que não prejudique o setor, mas que não onere o contribuinte. Nós temos três partes envolvidas. Nós temos o governo, que precisa de arrecadação, para a gente ter rodovias, para a gente ter o SUS forte, para a gente ter escola pública de qualidade. Nós temos os estabelecimentos de postos de combustíveis, que precisam se manter, gerar empregos e também ter o seu lucro, é de direito do empresário. E nós temos o consumidor, que não pode, no final disso, pagar mais. Então, acho que esse equilíbrio é extremamente necessário. De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, no Brasil, o problema é que a Petrobras é autossuficiente na produção de combustíveis. Mas acompanha o preço do dólar, e os reflexos são para o consumidor. Se levado em consideração a proposta do governo federal em relação às alíquotas, hoje a gasolina em Santa Catarina poderia ultrapassar a marca de R$ 6,00. O governo do Estado está preocupado com o preço dos combustíveis na bomba. Por isso que o Estado não acompanhou os últimos aumentos que teve. Nós estamos atrasados, quatro aumentos da Petrobras. O que nós estamos aguardando é a redução do preço da Petrobras, para não precisar a gasolina passar de R$ 6,00. E a educação domiciliar, também conhecida como homeschooling, continua dividindo opiniões. Uma audiência pública sobre a regulamentação do ensino domiciliar em Santa Catarina foi realizada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Desde o início de 2019, tramita no Parlamento um projeto de lei complementar de autoria do deputado Bruno Souza, com o objetivo de regulamentar a prática, também conhecida como homeschooling. Durante mais de duas horas, cerca de 20 representantes de entidades foram ouvidos. Vários se declararam favoráveis à iniciativa. Em observância aos princípios constitucionais, entende-se que possa ser viável realizar o processo de educação domiciliar, desde que seja garantido o cumprimento do previsto nas diretrizes e bases da educação nacional. Os pais, sim, têm condições de ensinar seus filhos em casa. Essas crianças e adolescentes chegam na universidade com um nível de aprendizado acima das crianças que tiveram na escola. 85% dos países da OCDE, que é responsável por fazer o Exame Internacional de Educação da PISA, reconhecem o homeschooling como direito dos pais e dos filhos. Entidades contrárias à regulamentação do ensino domiciliar também apresentaram os argumentos. Dizer que não atrapalha na socialização da nossa criança, negar a possibilidade de socialização à nossa criança, isso é demais. Não pode estar no direito dos pais, excluir, seja qual for o seu motivo, retirar, usurpar da criança o direito de estar com outras crianças no espaço coletivo da escola. O convívio em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento do jovem, da criança, e isso não tem como se abrir. E para encerrar este redação final, vamos mostrar um pouco da exposição Floripa em 3x4. São retratos de mais de mil pessoas que passam pelas ruas de Florianópolis todos os dias. Está aberta na galeria virtual da Assembleia Legislativa a exposição Floripa em 3x4, de Radilson Carlos Gomes. O fotógrafo apresenta imagens de pessoas que representam a identidade da capital catarinense, registradas por câmeras lambilambes. Durante um ano, o artista se posicionou em praças, ruas e eventos de Florianópolis e conversou com quem passava e registrou as imagens. O resultado é um grande retrato da cidade. A exposição conta com mais de mil rostos de pessoas que passavam nas ruas, que vivem e constroem Florianópolis todos os dias. É a prova da diversidade étnica e cultural. A amostra Floripa em 3x4 pode ser acessada na galeria virtual da Assembleia Legislativa no endereço gerenciacultural.alesc.sc.gov.br.